Fala, peixes! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindas aqui no canal, meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. E essa leitura é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de peixes. É para o mês de dezembro, salva esse vídeo para você estar assistindo um pouquinho mais para frente, certo? Dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa para poder complementar esta leitura. A leitura mensal passado, porque ela pode complementar esta aqui também, ok? E dê uma olhada, acho que eu já falei nos seus outros signos fortes do mapa, estou repetindo. E se você quiser estar fazendo alguma leitura particular, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link do site Astrocentro para você estar realizando uma leitura particular com algum profissional da área especializado. Para quem não conhece, o Astrocentro já está aí há 10 anos no mercado. Com a maior plataforma da América Latina, então aproveite para começar 2024 com 20% de desconto e já ir tendo um direcionamento que você precisa. Ok, vamos lá? Vamos ver o que a gente tem? Eu vou estar abrindo com o Baralho Cigano. Boa sorte para vocês. Peixes. Dezembro de 2023 com o Baralho Cigano. Boa sorte. O que é que peixes precisa ouvir neste momento, por gentileza? Peixes. O cão. O cão. Eita, meu Deus. Os ratos. Os caminhos. Entendi. Do que que a gente está falando? A morte. A gente está falando aqui, peixes, de vocês encerrando um ciclo. Em dezembro, vocês vão encerrar um ciclo de amizades falsas aqui. Tá? De amizades falsas aqui. Ou de pessoas que se aproximam por algum tipo de interesse. Aqui está bem direto isso para mim. Tá? Bem direto. Mas deixa eu só abrir aqui, para entender esses ratos. Esses ratos estão aqui, por favor. A raposa. E esse cão? A cegonha. Os peixes no fundo de deck. Então, isso aqui, a gente está falando de que vocês já estão seguindo. Ou em dezembro, vocês vão começar a seguir um caminho mais, assim, mais definido. Sabe? Às vezes, a gente está vivendo uma situação, está num local, está num momento de vida em que a gente não tem muita certeza das coisas. Mas, a partir de dezembro, você vai começar a ver resultado de acordo com as suas ações. Então, assim, investir nisso, estou tendo resultado com relação ao meu investimento. É aquele resultado, assim, não vou falar que é tão imediato, mas você vai ter um resultado positivo. Só que, eu estou vendo aqui, peixes, que tem algum tipo de relação, eu não sinto que é um relacionamento amoroso, não. Eu sinto que é um relacionamento de amizade, que pode envolver uma distância geográfica entre você e essa pessoa. Que a gente tem duas possibilidades. Ou você vai até o local onde essa pessoa mora. E a espiritualidade está pedindo para que você fique em alerta com relação a essa pessoa. Porque essa pessoa, ela tem algum tipo de interesse. Ou é monetário, ou é te propor em alguma coisa que não vai dar certo. Tem alguma coisa estranha, mas eu sinto que é uma amizade falsa. Não tem muito o que falar sobre isso. É falsa aqui, tá? Ou é você... Numa nova situação... No qual alguém quer fazer uma amizade com você, mas não é uma pessoa confiável. E a espiritualidade vai te dar outras possibilidades de você manifestar o que você deseja. Por exemplo, eu quero me manter fixo em algum trabalho. Mas se você estiver tendo um problema com alguém que é falso com você, que diz que é seu amigo, sua amiga, dentro de um trabalho, a espiritualidade ou vai retirar essa pessoa. Ou é você que vai sair dessa situação. Entende? Então, tem uma mudança para acontecer aqui para alguns piscianos. De mudanças. Essa mudança, ela pode ser, como eu falei, de casa. Que envolve alguém específico. Essa pessoa estando na sua vida ainda. Essa energia desse rato com essa raposa aqui. Esses ratos com essa raposa. Essa pessoa estando na tua vida, a espiritualidade te livrando dessa situação. Ou é você, por algum motivo, indo até a cidade, indo até o local, indo até algum contexto no qual você reencontre uma amizade. Algum, alguém aí, de longa data. Tá? Que você vai ter que ficar em alerta, porque existe um interesse nessa situação que tem a ver com algum recurso financeiro. Aí, eu sei que alguns vão falar assim, ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não tenho isso. Eu não tenho aquilo. Por que a pessoa vai se interessar por mim? Gente, às vezes, o que acontece? Às vezes, a pessoa... Vocês precisam entender o seguinte. Às vezes, a pessoa, ela se aproxima da gente, não é pelo que a gente tem financeiramente. Mas é pela nossa energia. É como se fosse uma energia de mariposa. O que a mariposa faz? Ela vai até a luz e fica batendo a cabeça na luz ali, porque ela, né? Ela tá querendo ir pra luz. Então, a luz atrai mariposas. É sobre isso aqui, né? Então, assim, se você tá num momento de vida em que você tá... Olha aqui. O cigano, os peixes e o chicote. Pera aí. O chicote. Então, se você tá num momento de vida aqui, se você está num momento de vida no qual você está lutando, correndo atrás das suas coisas, você acaba ficando em evidência. Porque você tá lutando por você, você tá lutando pelos seus, você tá correndo atrás dos seus aqui, né? Positivamente falando. E, obviamente, que tem gente que tá interessado não exatamente no que você tem, mas nessa tua força de vontade. Então, cabe a você aqui, peixes, decidir nitidamente se vale a pena você continuar um convívio, um contato com alguém que vai se demonstrar realmente uma verdadeira raposa na tua energia. Um trabalho que vai se demonstrar um verdadeira raposa na tua vida. Um trabalho que vai se demonstrar um verdadeiro problema. Ou uma pessoa dentro do profissional. Entendeu? Vamos entender melhor aqui com o oráculo de Delphos. Gente, é o que eu sempre vou falar. A energia para dezembro não vai ressoar com todos dentro do mesmo tempo. Pode ser que isso aconteça lá pra janeiro. Pode ser que só vá bater no final de dezembro. Ou vá acontecer... Sei lá, ou já aconteceu a semana passada. Mas você ainda tem que ver mais alguma coisa dessa situação agora em dezembro. Porque eu sei que vai ter gente que vai falar, mas eu não tô entendendo nada. Muita gente fala isso. Não estou entendendo nada, não tá batendo nada, não faz nada. Não tem nenhum sentido isso pra mim. Claro que dezembro ainda não chegou 100%. Né? Então, volte pra reassistir. Tá? É isso. Vamos ver aqui com o oráculo de Delphos para peixes, por favor. O que mais? Deixa eu só tirar o som aqui do celular. Pra não ficar fazendo barulhos no meio do... Vamos ver. Vamos ver. O que mais? Peixes. Peixes. O que mais que a gente tem? Uma energia, por favor. Misericórdia de Deus, hein? Peixes. A inveja. Eu tô falando, gente. Gente, eu tô falando. Essa energia alerta. Mais uma. Aquário. Aqui pode ser alguém do signo de aquário. Às vezes, o que que acontece? Às vezes, não precisa ser exatamente alguém que você conheça. Né? Assim, ah, eu conheci uma pessoa. Fiz uma amizade. Às vezes, não é essa pessoa. Mas, às vezes, pode ser a pessoa que... Que alguém... Por exemplo. A pessoa que você tá ali do. Entendeu? Aí você conheceu a pessoa. A pessoa tem uma inveja de você. Essa energia de aquário, eu vejo como uma energia muito fria. Com essa inveja. Vamos ver, o que mais? Aí, tô falando. A cegueira. Jesus do céu. Fruto maduro. Peixes. Isso aqui tem uma mensagem bem direta, tá? Você tem algo valioso aqui, tá? Você tem algo valioso. Pode ser uma questão familiar. Pode ser um ambiente familiar. Pode ser o seu estilo de vida. Pode ser os seus sonhos. Você. Sabe? Você tem algo que atrai uma pessoa específica aqui. Tá? Que atrai uma pessoa específica. Só que o que você não tá percebendo dessa pessoa específica é que, primeiro, o que eu sinto aqui é que essa pessoa, ela tá tentando se manter o máximo, o mais próximo possível de você. Eu não sinto que isso aqui, eu sinto que isso aqui, eu sinto que isso aqui envolve ou profissional, ou amizades, 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 tá? E essa pessoa, ela tá realmente destilando um veneno em algo muito importante pra você. Então, pega aí pra você o que que você considera de mais importante. Ah, eu considero o meu trabalho. Eu considero a minha família. Eu considero a minha saúde física. Eu considero a minha saúde mental. É sobre isso aqui. Então, tem alguém que destila. Gente, essa leitura não tá fácil de fazer, não, tá? Tem uma energia muito pesada aqui. Então, em dezembro, a espiritualidade tá pedindo pra vocês orarem e vijarem. Talvez seja a continuação da leitura passada. Porque esse fruto maduro com a cegueira é como se vocês sabem do potencial que vocês têm dentro de algo. Mas a inveja de alguém pode fazer com que vocês não percebam que existe uma energia muito ruim. Criando uma toxicidade dentro dessa situação. Entendeu? Do que que a gente tá falando? Olha aí. A reconciliação. Essa reconciliação necessariamente não é afetiva, amorosa. Calma. Eu não sinto isso. A curiosidade. A esperança. Peixes. Tá muito claro pra mim aqui. Peixes. Tem alguém que tá arrependido. Não é arrependido profundamente. Ah, eu me arrependo de ter feito isso com peixe. Podem ver seus papéis. Às vezes é um outro pisciano, uma outra pisciana que se sente dessa forma, né? Enfim, vocês entenderam. Mas eu tô vendo aqui alguém que te estalqueia. Que quer saber como é que você tá. Por isso que eu tenho essa energia da raposa aqui. Mas é uma pessoa extremamente tóxica, tá? É uma pessoa extremamente tóxica. Pra alguns é uma amizade. Repita. Uma pessoa que tá distante geograficamente de vocês. Né? Ver o rumo que você tá seguindo. O caminho que você tá seguindo. Pode ser que essa pessoa venha entrar em contato com vocês aí. Nas próximas semanas. Agora em dezembro. Ou já vem fazendo isso. Mas é que tá falando pra vocês tomarem cuidado com as coisas que vocês falam da vida de vocês. Essa cegueira tá pedindo pra que vocês sejam... Não é que pra que vocês sejam. Essa cegueira, ela tá alertando que... Vocês podem confiar muito em alguém que não é confiável aqui. Essa inveja com o aquário. Não é confiável. Essa pessoa, ela é fria. Ela só quer tirar informações de vocês. E essa reconciliação com a curiosidade... É só pra fofocar. É só pra querer saber o que você tá fazendo. Mas em dezembro, isso aqui não se perdura. Não vai se manter essa situação mais. Não vai. Não vai. Múltiplos amores. O descanso. A liberação. Os sonhos. A vaidade. A responsabilidade. Vamos ver aqui com o oixo pra gente entender melhor. O que mais que a gente tem? Vamos ver. Vamos ver aqui. Tô gostando não, gente. Eu achei que eu tava ficando doida, mas... Não tô não. Ó. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui... Exato, cara. Sabe qual é a questão aqui que tá incomodando essa pessoa? É o distanciamento. Você decidiu se afastar dessa pessoa. Independente se essa pessoa, ela te fez alguma coisa ou não. Independente se você percebeu quem são essas pessoas. Quem é essa pessoa. Porque isso não quer uma. Independente aqui, tá? Às vezes é a pessoa que... Que a pessoa que você tá lidando, por exemplo. Que a pessoa, ela não aceita. Não sei. Não aceita alguma realidade. Fica te stalkeando. Fica te procurando. Ou fica procurando a outra pessoa. Gente, isso aqui é inveja. Tem muita inveja. Em cima de uma situação estável. Em cima de alguma coisa estável. Tá? Vamos entender melhor. O que mais? Cuidado. Aqui tá pedindo atenção. Cuidado. Com algum tipo de amizade. Repito. Alguém que de repente ressurge. Eu não sinto que é amoroso. Pode até ser no sentido amoroso. Mas alguém tentando uma amizade com você. Ah, a gente não tem nada. Vamos ser amigo. Cuidado com isso aqui também. A inveja, por favor. Peixes. A inveja. A comparação que é um cinco de espada. Vocês estão vendo isso aqui? Gente, aqui tem uma coisa assim. O que que peixes tem que eu não tenho? Gente. O que que peixes tem que eu não tenho? É a pergunta que essa pessoa faz. Podem inverter os papéis. Projeções. Sete de copas. Essa pessoa inverte. Gente. Essa leitura tá inacreditavelmente. Inacreditavelmente. Inacreditável. Peixes. Gente, essa pessoa tá tentando se comparar a vocês aqui. Vocês inspiram uma pessoa extremamente invejosa aqui, tá? Me dá mais uma, por favor. Gente, podem inverter os papéis. Às vezes é algum pisciano, pisciano que é assim com vocês. Mais uma. A inocência. Aqui a gente tá falando de uma pessoa que ela não aparenta que inveja vocês. Mas ela tem um... Eu não sinto uma raiva. Eu não sinto que essa pessoa tenha raiva. Até o momento eu não senti isso. Uma raiva de vocês, sabe? Mas ela tem uma raiva dela por não ser como vocês são. Aquário. Porque vocês estão dentro de algum contexto que elas queriam estar. Aquário. Nós somos o mundo. Um dez de ouros. Mais uma. A solitude. Exato. Então, aqui tá... Aqui é o Eremito. Então, aqui tá me confirmando, ô peixes, que vocês estão decidindo focar no essencial. Na construção daquilo que realmente vocês sabem que é importante pra vocês. Ou vocês vão estar muito focados em dezembro nisso. Né? Ou a partir de dezembro nisso. Né? Nessa construção. Nessa materialização. Sabe? Exato. Só que é isso que eu tô falando. Justamente essa... 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 O fato de vocês não quererem mais se misturar. Ter um outro estilo de vida. Ter uma... Pô, gente. O que que aconteceu? Peixe. Pô, peixe fazia isso. Agora peixe não faz mais. Pô, peixe agora tá assim. Tá assado. O que que tá acontecendo com peixes? Aí quer saber de você. Aí quando vê e vê que a vida que você tá levando... Porque às vezes não é muito. Às vezes você não precisa estar rico. Sabe? Você não precisa estar rico. Não. Às vezes você só tá com uma pessoa bacana. Você tá vivendo a vida. Nem que seja simples. Do jeito que você quer viver. Isso já incomoda. Mais uma. A cegueira, por favor. Não. Aquário. Mais uma pra aquário, por favor. Ah, não. Materialidade. Tá vendo? Que é o hierofante. Então aqui a gente tá falando de algum tipo de estrutura. De algum tipo de situação que não fluiu. E você percebeu que algo não ia fluir. Pode ser que isso já tenha acontecido há um tempo. Mas essa pessoa, essa situação que tentou, né? Que tá tentando ou vai tentar ressurgir de alguma maneira pra, não sei, reconstruir algo. Mas você tá completamente, tipo assim... Ah, quem é você? Sabe? Tipo... Ó, 10 de copas. Ó, 10 de copas, 10 de ouro. A cegueira. 9 de ouros com a cegueira. Que é o momento da colheita. Confiança, que é um cavaleiro de copas. Então aqui, eu vejo que vocês estão se entregando... Voltando a confiar em pessoas, em situações... Que vocês sentem que são confiáveis. Não tô vendo vocês dando uma chance... Pra alguém, pra algo aqui. Novamente na vida de vocês. Uma amizade, não. É como se assim... Nossa, eu senti o rastro de... Eu senti o cheiro de problema. De novo na minha vida. Eu não quero contato com essa pessoa, com essa situação mais. Fruto maduro. Nove de espadas. Que é o sofrimento. Mais uma. A fonte, que é um as de paus. Exatamente. Por quê? Porque agora vocês vão começar a perceber... Que tá acontecendo um resgate espiritual. A vida de vocês tá mudando... Energeticamente. Espiritualmente. Nesse novo caminho. Nessa nova situação. Nessas novas propostas. Nessa nova mudança física e tal. E aí, se tem alguém aqui... Que realmente inveja você... Gente, eu não tô zoando não. Comparação, projeções. Tem alguém que inveja vocês aqui. Talvez a pessoa... Ela fale algo que você... Não sei. Às vezes a pessoa fala um negócio. Você fala... Nossa, a pessoa falou isso, mas... Gente, eu não consigo explicar. É inveja. E vocês vão perceber que realmente essa pessoa, independente do que ela seja... Às vezes era um grande amigo. Uma amiga aqui. Mais uma. Seis de espada. Esse que é o fardo. Então, aqui a gente tá falando de uma mudança física. Pra alguns tem uma mudança física. Se isso já aconteceu, essa mudança física... A gente tem essa reconciliação aqui... A curiosidade e a esperança. Então, a gente vai ver... Se realmente... Essa pessoa... Ela não tá aceitando essa mudança que vocês fizeram. A reconciliação... A esperança e a curiosidade. Por favor. Vidas passadas... Que é a lua. A integração... Que é a temperança. A gente tem energia de Sagitário. Mais uma. Cavaleiro de Pau. Do que a gente tá falando? Celebração. Que é um três de copas. A gente tá falando de um grupo de amizades. Tá? Tem uma coisa relacionada a amizades aqui, sim. Tem. Mais uma, por favor. Os amantes e os seis de paus. Que é o sucesso. Mas aqui... Eu vejo que vocês estão focando em outra coisa. E se esse grupo... Se essa pessoa... Tentar... Tentar... Fazer de tudo... Com que vocês desistam... De algo... De alguém... De uma situação... Cara... Essa pessoa não vai conseguir. Vai ser uma tentativa frustrada pra ela aqui. Deixa eu só tirar uma coisa. Porque eu vejo vocês seis de paus. Que é o sucesso com os amantes. E vocês estão fazendo boas escolhas daqui pra frente. Eu não vejo essa pessoa tentando te convencer a voltar pra uma situação. Mas eu vejo essa pessoa tentando um contato. E vocês sendo frios com essa situação. Entendeu? Quatro de paus. Cinco de paus. A consciência. Exatamente. É como se assim... Eu não me identifico mais com esse grupo. Com essa pessoa. Não me identifico mais. Aqui a gente pode estar falando de uma amizade. De uma amizade, sim. É como se essa pessoa... Ela te visse assim... Talvez... Vocês foram parceiros, parceiras. Em uma época em que vocês passavam por algumas dificuldades. E aí... Mas foi uma fase. Agora cada um tem a sua vida. Só que eu acho que essa pessoa não está entendendo isso. E talvez essa pessoa continue no processo de dificuldade. Você está em outro patamar. E essa pessoa não entende. Me fala mais sobre... Mais sobre essa comparação. Inveja e projeções aqui. Por gentileza. Olha aí, gente. Não dá pra inventar isso. Não dá. Alguma amizade. Alguma coisa que vai ser rompida, gente. A torre. O relâmpago. Você vai ver. Não sei se essa pessoa lá... Porque o relâmpago... Ele vem trazer um choque de realidade, né? Um choque mesmo. Mas vem mostrar. Aquela luz... Do relâmpago vem mostrar. A face de cada um aqui. Mais uma. A consciência. É como se alguém realmente demonstrasse... Mostrasse quem realmente é na situação. Eu não estou vendo assim... Uma grande decepção. Não. Oito de paus. O controle. A misturidade. Eu não estou vendo uma grande decepção. Me dá mais um, por favor. Eu vejo vocês já suspeitando disso. Sabe? Rei de paus. Que é o... O criador. E isso vai fazer vocês abrirem mais ainda... Esse campo energético de possibilidades aí. A coragem. Que é a... Justiça. Aqui a gente pode estar falando de uma outra pessoa, né? Sem inveja. Cinco de paus. Projeções. Gente, mas é isso. Eu estou vendo que tem uma justiça acontecendo no campo... No campo emocional de vocês. Se vocês passaram por alguma situação no físico... Porque a torre, ela fala de físico aqui. Foi inveja. Foi demanda, mas através de inveja. De intenção, tá? A existência aqui é uma água, mudança. Mas depois dessa situação, vocês vão voltar muito mais fortes. Muito mais potentes aqui, tá? Vamos ver aqui com o Acredite na Sua Própria Magia. Vamos ver. O que mais? Uma energia, por favor. Protesto. Comece uma revolução. Essa carta aqui, ela fala bastante sobre vocês defendendo... O que... O que... Quem vocês acreditam, tá? Mais uma. E Trono. O seu potencial é infinito. Novamente, pedindo para que vocês acreditem no potencial de vocês. E olha que interessante. Princesa. Você pode ser o seu próprio cavaleiro. Então, parece que tem alguém aqui que está bem chiclete no pé de vocês, tá? Ou vocês vão perceber isso? Vocês vão perceber isso em dezembro. Alguém que vocês não achavam que te inveja, tem. Certo, peixes? É isso que eu tenho para vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.